Música Dor, dor Dor, dor Dor, dor 내 손이 Wol � 치 아 나 fatty b 져 구 E aí E aí V incompar A gente não está usando o bando A gente está vendo aí Fim olha que ele chegou ele chegou dele 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 o ele 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 é um dos Ele é um dos Um dos É um dos Um dos A gente vai ficar aqui Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos O que é isso? O que é isso? Acá se amagardeou eu já não acredito eu já tenho a ver mas esse aqui tem oarest O que é isso? O que é isso? Um filho... O que é isso? E aí E aí Ok, está ver ? O que...? Você tem que pedir A unha O que? O que é isso? O que é isso?